O nosso cálculo aqui é que nós temos uma demanda de aproximadamente 75 mil militares, compreendendo sobretudo aqueles mais ligados a praças, soldados, cabos e sargentos. A nossa prioridade é atender a brasileiros que precisam ter habitação, que se enquadram dentro das faixas, não há nenhum privilégio para as forças, elas se enquadram dentro das faixas, elas têm o mesmo sistema de financiamento, não há nenhum tipo de subsídio adicional, apenas o que você está fazendo é fazer uma reserva, digamos assim, dentro da programação anual do Minha Casa Minha Vida para que se atenda às forças armadas, porque é bom lembrar, eles são brasileiros, como todos os demais e evidentemente o sonho da casa própria, sobretudo para o militar, eu diria que ele é extremamente importante. depois da comida, depois do emprego, a dignidade de um homem está muito relacionado com a sua família, com ter uma casa. E eles são brasileiros que trabalham muito duro, em condições muito especiais, deslocados a qualquer hora, sem poder ter hora extra, tendo que partir para onde for necessário, muitas vezes correndo risco. Então, de certa forma, é um retorno, digamos assim, que é dado pelo país, pelo próprio país, não apenas do governo, porque afinal os impostos são todos que contribuem, para que você possa atender uma faixa de brasileiros, que estão dentro das condições de outros brasileiros que são atendidos por esse programa. Mas o programa pode substituir as vilas militares, ministro? Olha, isso daí é uma questão, como disse o ministro, a ver. Em alguns casos, você vai trabalhar ou pode trabalhar com conjuntos habitacionais. Em outros casos, você pode, por exemplo, permutar com terrenos que nós temos nas forças. Essa é uma alternativa para baratear exatamente o custo. Você pode fazer permutas, você pode entregar terrenos, por exemplo, ao programa Minha Casa Minha Vida. E, em troca disso, você ter a construção, evidentemente, de moradias individualmente ou também conjuntos habitacionais. O arranjo que isso vai ter é algo que vai se ver. Mas a nossa expectativa é que, já no início de 2017, esse programa esteja rodando e a gente possa atender o maior número possível de brasileiros. A sua duração estimada, nesse primeiro momento, é de cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco anos. De sorte que vai depender o seguinte, da demanda, das forças e a capacidade do programa absorver. Porque, evidentemente, existem os outros brasileiros e ninguém está aqui querendo prejudicar absolutamente ninguém. Mas é algo fundamental e decisivo para a família militar e, sobretudo, para aqueles militares que, pela sua condição, pela sua situação econômica, mais carecem de ter essa segurança para as suas vidas e para as suas famílias. Ministro, nós vimos ontem uma invasão... Deixa eu só responder ela aqui. Nós vimos ontem uma invasão no Congresso, onde as pessoas se arvoravam de serem defensores pedindo a intervenção militar. Há alguma possibilidade? Quem são essas pessoas? Representam os militares? Como é que... Elas são, se me permite um termo, são hoje antípodas. Ou seja, são exatamente o reverso do que são as forças armadas no Brasil. As forças armadas brasileiras hoje são um ativo da democracia. São fator de estabilidade, estão absolutamente constitucionalizadas. E aqui eu deixo com a maior clareza o seguinte. Ninguém pense em arranhar, desrespeitar ou tentar destruir a democracia brasileira, porque dentro da lei e de acordo com a Constituição, os militares se operam a isso. Porque os militares hoje são, sem a menor sombra de dúvida, um ativo, um baluarte na defesa da democracia. E aí um recado a todos, ou que queiram realizar o inaceitável, que é esse desrespeito que aconteceu com a Casa Democrática, uma casa que representa a soberania e a vontade popular. As forças armadas, elas não admitirão, devidamente chamadas ou convocadas pelos poderes constitucionais, a transgressão e o desrespeito democrático. As forças armadas estão absolutamente alinhadas com a Constituição, com os poderes da República e com respeito à democracia. E que ninguém tente, está certo, apostar contra isso. Porque de acordo com a lei, de acordo com a democracia, de acordo com a Constituição, as forças armadas serão, sem sombra de dúvida, absolutamente contrárias e se oporão a isso. E esses protestos têm ocorrido, ministro próprio, a invasão na Câmara ontem, a Assembleia do Rio de Janeiro também ocupada. O governo teme o crescimento desses protestos violentos. Toda a manifestação que foge ao método democrático, qual é o método democrático? É a manifestação, é a expressão, é a mobilização, é a crítica, é a contestação. Enfim, todas as formas democráticas um governo democrático admite. Não há qualquer problema com essa expressão. Ele, inclusive, reforça a democracia. Reforça exatamente o nosso Estado democrático direito. Agora, quando você ultrapassa isso, e a partir do instante em que o protesto se transforma num desrespeito, numa ameaça, está certo, ou numa contestação da democracia, as coisas mudam de figura. Com relação ao que aconteceu na Alerje, está certo, era algo já previsto, que nós sabíamos, acompanhamos o tempo todo, e que ficou, eu diria, dentro de parâmetros, está certo, que podem não ser os melhores, mas que, de fato, possibilitaram que a Assembleia pudesse deliberar sobre um projeto que, acredito eu, de interesse do Rio de Janeiro se definir, para um lado ou para o outro, mas que é do jogo democrático e ele tem que ser mantido. Se você, através do protesto, você cancela, inibe, está certo, ou você não permite o jogo democrático, aí é uma atitude totalitária, é uma atitude desrespeitosa, é uma atitude antidemocrática. Agora, preocupação nós temos com qualquer fato que venha, digamos assim, a perturbar a ordem ou as chancelas ou os direitos democráticos, isso existe, mas acreditamos que esses são fatos localizados e, especificamente, repito, qualquer desrespeito e ameaça, está certo, que venha a ser feito a um regime democrático de direito, o que não está em causa nesse momento, terá legalmente e constitucionalmente a oposição das Forças Armadas. O governo está monitorando esses movimentos, vai ser investigado pela Polícia Federal, já que foram todos detidos e foram todos fichados, e o acompanhamento é feito normalmente através do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, da ABIN e do Sistema Brasileiro de Inteligência, para poder apoiar tomada de decisão e sempre dentro da lei. O senhor defende a punição dessas pessoas? Olha, se nós não punirmos essas pessoas, exemplamente, nós estaremos sancionando o desrespeito à democracia, que é uma conquista de todos os brasileiros, que é um desejo de todos os brasileiros, está certo? E seriam desrespeito às instituições. Ninguém tem direito, está certo, no seu exercício do protesto, de respeitar o direito dos outros. E, sobretudo, desrespeitar a democracia, as instituições, que são o bem maior, que pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Então, de forma alguma, isso pode ser aceitável e não será aceito. Hoje, tivemos mais um vice-governador, mais um governador, ex-governador preso. As investigações estão avançando. O senhor acha, em algum momento, isso pode provocar alguma preocupação maior? Isso é o sim. O senhor deveu partir do governo, é o partido do presidente, por isso que eu pergunto. Eu acho que isso apenas atesta o funcionamento natural das instituições. É o Brasil dando um exemplo para o mundo da independência dos seus poderes. E, garantido o direito de defesa e a presunção daqueles que foram alcançados pela justiça, isso é parte do jogo democrático e, ao contrário, só atesta a rigidez e a solidez das nossas instituições. Que possa afetar o governo, ministro, por ser do PMDB? Eu acho que isso de afetar, o que pode afetar, seria efetivamente, no caso de serem fundadas as acusações, no caso de serem fundadas as acusações, é a má política. E aí eu espero que ela continue sendo bastante afetada, porque nós precisamos passar a política brasileira, ele falo aqui, como parlamentar, nós precisamos passar a política brasileira a limpo. Isso é urgente. O Brasil pede e exige isso e acho que estamos caminhando bem nesse aspecto. Chegar ao Planalto, informa o governo, ministro. Como é que vai ficar a situação dos militares na reforma da Previdência, ministro? Tem estudos mostrando que eles são 30% dos servidores, mas que apresentam quase 50% do governo da Previdência. Bom, isso é uma visão de um consultor específico. Nós não temos esses dados aqui e, inclusive, a nossa posição é de que os militares, sobretudo depois da reforma, nós já sofremos uma reforma em 2001, que retirou uma série de direitos e garantias dos militares. E hoje, os dados que nós temos é que a contribuição dos militares para o déficit, ela é declinante. Ao contrário de ser crescente, ela tende a cair e não a subir. Agora, a visão do consultor não bate com os nossos dados e nós estamos à disposição de provar e comprovar isso. No que diz respeito à reforma, ela deve alcançar os militares e os militares vão dar a sua contribuição, não tem a menor sombra de dúvida, porque entendem a necessidade de uma reforma da Previdência. Mas vai ser uma coisa mais pontual dentro do texto? As pensões para filhas, por exemplo? Isso não existe mais. As filhas já foram abolidas desde 2001. As filhas que hoje remanescem é porque você retroagiu. Mas isso não existe mais, dentro de outras coisas que também já não constam. Não, nós devemos ir num projeto separado, pelo que eu entendo do entendimento do senhor presidente da República, e reitero, nós não estamos nos negando a contribuir. Nós apenas queremos, por um princípio de justiça, que seja dado um tratamento compatível com o que é o regime de trabalho, o contrato, digamos assim, que o militar tem com o Estado, com o Brasil. Apenas isso. Não queremos nada além disso. Não seria privilégio? Privilégio, jamais. Privilégio, eu acho que é algo que não pode se aplicar a um servidor público, seja ele militar, seja ele civil. Mas como seria a cota de, quanto assim, é aumentar o regime de proteção? O que está em discussão? Tudo isso, eu posso dizer, está em discussão. Mas eu não tenho uma decisão, então não devo aqui me antecipar. Está um grupo conjunto da Previdência e da parte militar está discutindo isso, e quando a gente tiver o resultado, com muito prazer, a gente torna público. Obrigado, gente. O projeto de reforço da segurança nas fronteiras tem uma estratégia diferenciada no nosso STL? Tem muitas, tem muitas. Eu vou citar apenas uma, que é, nós estamos contratando uma ferramenta tecnológica israelense, que é o satélite de baixa altitude, que permite você ter uma definição até de 50, 70 centímetros. Então, por exemplo, uma placa de automóvel, ou mesmo um traficante, você pode identificá-lo sob determinadas condições. Mas vai muito além. Para nós é muito importante que o tratado de comércio de armas, ele seja implantado. É também muito importante que um acordo do Mercosul, já existente, desconhecido, permite que você faça, por exemplo, a perseguição do criminoso, além fronteira. Evidentemente, da nossa para os outros do Mercosul e deles para nós. E isso implementado vai significar que a fronteira deixa de ser uma barreira, porque você está atrás do criminoso, atrás da quadrilha, mas chega na barreira, você para, ele está livre do outro lado. Então, essa é uma das inversões que devem efetivamente acontecer. Além do compartilhamento de inteligência, além da ampla reformulação que nós vamos fazer na Operação Ágata, que vai mudar todo o seu perfil, e depois a gente poderia conversar sobre isso. E também o fato que, para nós, é interessante, é que no Cone Sul, particularmente, só as Forças Armadas Brasileiras podem atuar na faixa de fronteira, que é a Lei Complementar 136. Então, a gente pode, no caso de crime ambiental e crime transfronteiriço, atuar preventivamente ou repressivamente, ou seja, com atividades de polícia. E, nos outros países, não existe. A nossa sugestão, o nosso desejo, era que essa legislação também permitisse que as Forças Armadas fizessem isso. Elas colaboram lá, logisticamente, etc., mas não tem esse papel que nós estamos. Mas, afora isso, o fato de você reunir esses países e eles demonstrarem uma boa intenção e a disposição de colaborar, na verdade, foi um grande feito do Brasil e, evidentemente, que o ministro Serra está de parabéns. Obrigado.